O título desse vídeo de hoje é um ditado popular em países da língua espanhola. Quem espera, desespera. Esperar, no caso, se refere à criação de expectativa. Quando esperamos demais por alguma coisa ou alguém, e não conseguimos, caímos no desespero. E isso ajuda? Claro que não. Muito pelo contrário, prejudica. E quais são as expectativas mais comuns de um paciente com dor crônica? Infelizmente, as mais incertas ou até improváveis. Uma delas é que essa dor persistente, recorrente, que ela suma, suma para sempre. E raramente isso acontece. Porque essa dor veio para ficar. E ela pode ser controlada, ela pode ser distraída, ela pode ser aliviada, com grandes ganhos de qualidade de vida. Mas a pessoa que sente essa dor, fica tão desesperada ao ver essa expectativa se esfumaçar, que nem pensa nessas possibilidades. Que um pouco de melhora e qualidade de vida seria suficiente. Curiosamente, a expectativa oposta levada ao extremo também atrapalha a recuperação. Expressões como, eu nunca vou melhorar. Essa dor não passa. São típicas de pacientes com experiência de anos de dor crônica. No linguajar dos psicólogos, isso chama-se catastrofismo. E há muitos estudos mostrando que pensamentos do gênero pioram essa condição. Quanto mais o paciente pensa que o tratamento não vai dar certo, menos certo ele dá. Uma terceira expectativa é de que o movimento vai causar mais dor. Bom, a dor mete medo realmente. A gente não quer sentir dor. E arriscar vir a sentir mais dor, não é legal. Por isso a reação geralmente é ficar quietinho, sem movimento. Quando você machuca e tem uma dor aguda, aquela que passa, ok, fica parado. Mas se a dor for crônica, não é o melhor caminho. Essa inatividade vai fazer com que você tenha mais perda muscular. Você vai se sentindo cada vez mais fraco, diminuído. Então fica ansioso, deprimido. E isso incapacita ainda mais. E é um ciclo vicioso. Com o tempo, acaba gerando mais dor. A quarta e última expectativa que eu vou trazer aqui hoje, de um paciente com dor crônica, com mínima chance de concretizar, é de que ele vai se aliviar desta dor sem muito esforço. Ou seja, apostando somente em consultas médicas analgésicos, sem mudar o seu hábito. Sem cuidar do sono, da alimentação, sem se exercitar, sem eliminar os estressores. Tudo isso que a gente tem falado várias vezes em todos esses vídeos. Enfim, traçar expectativas irreais é uma forma de antecipar o fracasso. Isso vale para tudo na vida. E certamente também para essas dores crônicas. Gente, vamos mudar tudo isso.